Biografia de Adoniran Judson, capítulo 13 Na presença dourada Seis semanas depois, em meados de setembro de 1818, dois jovens missionários e suas esposas desembarcaram em Rangu. Adoniran correu para o cais a fim de encontrá-los. A princípio, ele ficou chocado com o quão jovens eles eram. Edvardo e Luke contavam 22 anos e sua esposa Elisa, 20. James e Lucy Coleman contavam 23 anos. Então ele percebeu que tinha apenas 24 anos quando partilha da Nova Inglaterra para ser missionário. E como ele, o que faltava em idade eles compensavam em entusiasmo. Eles eram adaptáveis também. Na casa da missão, ninguém reclamava da superpopulação ou da nova dieta que consistia em comidas estranhas. Como caril e vegetais tropicais que nunca haviam chegado à Nova Inglaterra. Em poucos dias, os novos missionários estavam trabalhando duro no aprendizado da língua birmanesa. Eles eram muito ajudados na tarefa pela gramática e pelo dicionário escrito por Adoniran. No entanto, o começo diligente dos novos missionários rapidamente parou quando James Coleman e Edvardo e Luke ficaram doentes no mesmo dia. Os homens cuspiam sangue e reclamavam de dor no peito. Adoniran não era médico, mas não precisa o selo para saber o que está errado. Os homens apresentavam os sinais clássicos de tuberculose. Depois de muitas semanas de constantes cuidados, James Coleman começou a se recuperar de forma lenta. Mas Edward e Luke continuaram a piorar, ficando magro e fraco a cada dia. Ao mesmo tempo, algo muito ruim começou a acontecer com sua esposa. Enquanto o corpo de Eduard ficava cada vez mais doente, o mesmo acontecia com a mente de Elisa. Incapaz de aceitar que seu marido estivesse morrendo de tuberculose, Elisa começou a imaginar que as pessoas na casa da missão estavam usando algum meio secreto para matá-lo de forma lenta. No final, ela decidiu que se quisesse a sobrevivência do marido, precisavam escapar de Rangun. Adoniran e En imploraram a Elisa para mudar de ideia. No entanto, ela insistiu em zarpar para a Índia com o marido, gravemente doente. Uma semana depois de começarem a viagem durante uma tempestade furiosa, seu marido usou a última gota de força para subir ao Convés, onde se jogou ao mar e se afogou. Adoniran nunca mais ouviu falar de Elisa. James Coleman não teve o mesmo destino. Depois de pairar à beira da morte por muitos meses, ele se recuperou totalmente. Enquanto a casa missionária voltava ao normal, Adoniran decidiu que era hora de dar um passo ousado. Elien passaram seis anos aprendendo a língua birmanesa, contando histórias da Bíblia e traduzindo as escrituras. Mas não conseguiam encontrar um lugar onde as pessoas se sentissem confortáveis o suficiente para se sentar e conversar cara a cara com eles. Poucos birmaneses visitavam a casa da missão agora que havia um novo vice-rei. O casal Júdson precisava encontrar algum tipo de terreno neutro, onde pudesse se encontrar com os birmaneses. O terreno neutro surgiu na forma de um terreno à venda na parte de trás da casa da missão. O limite da frente da terra dava para a rua Pagoda, a rua principal de Rangu. Adoniran comprou a terra e Elie e James Coleman começaram a construir um espaço, um prédio aberto com telhado. Mas sem laterais, onde o povo birmanês, em especial os peregrinos, gostavam de se reunir para conversar. Como sempre, havia algumas peregrinações ao pagode de Sheldagon, no final da rua Pagoda. Milhares de pessoas passavam pelo espaço todos os dias. No início de abril de 1819, o prédio estava terminado. Não era o maior nem o melhor espaço concebível, mas era um começo. Um lugar onde os missionários podiam discutir religião e responder com liberdade as perguntas do povo birmanês. Dia após dia, Adoniran se sentava nos degraus do espaço e gritava seu convite aos transentes. Todos os sedentos de conhecimento entrem aqui. E as pessoas entravam. Alguns vinham para zombar e insultar Adoniran. Alguns para beber chá e descansar. Outros vinham para ouvir as palavras dessa nova religião, o cristianismo. Um dos primeiros homens que Adoniran percebeu prestando muita atenção ao que ele dizia, era Mungnal. Um homem solteiro com 35 anos de idade. Mungnal era pobre e sobrevivia de emprego em emprego. O primeiro dia que ele visitou foi uma sexta-feira. Uma vez que ele se sentou em silêncio e não fez nenhuma pergunta, Adoniran ficou surpreso ao vê-lo voltar no sábado. E depois para um culto na igreja no domingo e de novo na segunda-feira. Na realidade, na quarta-feira, 5 de maio, Adoniran conseguiu registrar em seu diário o que havia esperado muitos anos para escrever. Estou começando a pensar que a graça de Deus alcançou o coração de Mungnal. Parece quase impossível acreditar que Deus começou a manifestar sua graça aos birmaneses. Mas neste dia eu não pude resistir à encantadora certeza de que esta é realmente a possibilidade que vislumbro. Adoniran não estava enganado. Mungnal queria aprender mais sobre o cristianismo e no domingo seguinte tomou a decisão de se tornar cristão. Para a alegria de Adoniran, ele demonstrou determinação ao se levantar e anunciar sua conversão aos conterrâneos presentes. Não querendo perder a maravilhosa oportunidade, Adoniran convidou Mungnal para morar na casa da missão. Dessa forma, o novo convertido poderia aprender mais sobre a nova fé, bem como ajudar a distribuir literatura cristã. O dia da mudança de Mungnal foi um dia muito feliz da vida dos missionários. Adoniran tentara ir a Chintagong e trazer um cristão birmanês consigo para ajudar a compartilhar o evangelho. Mas a tentativa não foi bem sucedida. Agora ele tinha um cristão birmanês de Rangu para ajudá-lo. Levou apenas um mês para Mungnal pedir para ser batizado. A princípio, Adoniran ficou encantado com o pedido, mas aos poucos um calafrio começou a se espalhar por seu coração. Não tinha nada a ver com Mungnal. Ao contrário, o birmanês havia se convertido de verdade. Em todos os sentidos da palavra, estudava todos os dias, orava e até mesmo pregava. A sensação de medo experimentada por Adoniran dizia respeito ao que estava acontecendo em Rangu. Adoniran não conseguia dizer com exatidão o que era, mas sabia que algo estava errado. Oficiais de baixa patente que até o mês anterior o cumprimentavam na rua, agora o assediavam. Quase todos os dias um oficial aparecia na porta da casa da missão, exigindo dinheiro sob a forma de suborno ou imposto. Isso não era normal. E Adoniran se perguntava o que deveria ter acontecido para deixar esses oficiais de baixa patente tão ousados. Essas circunstâncias variantes o fizeram relutar em batizar o primeiro convertido birmanês da missão, até entender o que estava acontecendo. Ele sentiu que era muito arriscado para todos os envolvidos seguir adiante com o batismo. Enquanto Adoniran estava intrigado com o comportamento dos funcionários do governo de Rangu, o vice-rei ordenara que uma centena de barcos fossem preparados para transportá-lo até Ava. Essa foi a cerimônia mais luxuosa de pompa que Adoniran Ien já tinha visto na Birmânia. Isto deixou Adoniran se perguntando mais do que nunca o que poderia ter acontecido. Ele não era o único. A cidade mal podia conter a onda de sussurros e rumores que se espalhavam. Na madrugada de quinta-feira, no dia seguinte à partida do vice-rei, Adoniran visitou vários espaços em volta de Rangu para ver se conseguia descobrir o motivo da tensão no ar. Por volta de dez da manhã, sentado em um espaço conversando com alguns homens birmaneses, um senhor correu até eles e disse o ofegante enquanto parava em frente a eles. Vai haver uma leitura no tribunal. Adoniran deixou o espaço com rapidez e começou a andar de forma ligeira pela cidade até chegar ao tribunal. Ele esperava conseguir algumas respostas. Logo, uma multidão se reuniu do lado de fora da corte. Quando o mensageiro Régio chegou, a multidão abriu caminho para ele. O mensageiro, vestido de vermelho, da cor da casa do rei, subiu em cima de uma caixa com entalhes e abriu um pergaminho. Ele começou a ler. O rei imortal, cansado ao que parece da realeza, subiu para se divertir nas regiões celestes. Seu neto e herdeiro aparente está sentado no trono. O jovem monarca nos ordena que permaneçamos quietos e aguardemos suas ordens imperiais. O mensageiro enrolou o pergaminho e a multidão abriu para ele passar mais uma vez. Assim que ele estava fora do alcance da voz, a multidão entrou em erupção de perguntas. Há quanto tempo o rei estava morto? Que mudanças o novo rei poderia fazer? O que acontecera com os dois filhos do velho rei? Os tios do novo rei? No meio de todo barulho e confusão, Adoniran deslizou pela multidão e voltou para casa. Na casa da missão, todos estavam esperando para ouvir a notícia. À medida que mais notícias da cidade regia de Ava eram filtradas lentamente para Rangu, Adoniran começou a entender por que as autoridades locais estavam agindo daquela maneira. O rei anterior havia morrido duas semanas antes de o decreto ser lido em Rangu. O novo rei, seguindo a tradição de incontáveis governantes birmaneses antes dele, eliminara qualquer um que tivesse o menor motivo para lhe ser desleal. Todos os servos do rei anterior, bem como a maioria do seu exército, foram mortos. O rei também ordenou que seus tios, junto com muitos líderes da província, fossem torturados e estrangulados. Ele até ordenou que seus irmãos, sobrinhas e sobrinhos fossem costurados dentro de sacos e jogados no rio para se afogar. Ele usou sacos vermelhos por causa de sua posição régea. O reinado de Terrol durou dez dias e no final os mortos foram contados. Da casa do rei e outros oficiais, mil e quatrocentas pessoas foram mortas, junto com doze mil plebeu. Depois do fim do assassinato, o rei se sentiu confiante o suficiente para enviar mensageiros à província e anunciar seu reinado. Por isso que as autoridades locais tinham se tornado tão gananciosas, buscando subornos e impostos ilegais. As autoridades tentavam reunir o máximo de bens possíveis, enquanto os superiores estavam ocupados tentando salvar a cabeça. O novo rei pareceu particularmente duro para Donirã, que esperava demorar muito tempo até a necessidade de o encontrar. Contudo, as circunstâncias logo tornaram necessário visitar o homem que acabara de ordenar a morte de milhares de seus súditos. Em novembro de 1819, havia mais dois convertidos birmaneses. Os dois pediram para ser batizado como Mongnal. Por um lado, os casais de missionários estavam entusiasmados por ter três novos cristãos, que levava o número total de protestantes na Birmania para sete. Alguns birmaneses, com pais ou avós portugueses, eram católicos romanos, embora a maioria participasse ativamente dos rituais budistas. Os novos cristãos criavam muita desconfiança entre as pessoas em Angu. Até então, os missionários tinham sido vistos com pena pelos habitantes locais. De fato, o objetivo deles de fazer conversos parecia ridículo. Todos sabiam que um budista birmanês jamais renunciaria à fé e se tornaria cristão. O cristianismo era para pessoas brancas. No entanto, agora, três homens haviam se convertidos e as coisas mudaram. De repente, os missionários se tornaram uma ameaça ao estilo de vida budista. Como resultado, o trabalho da missão chegou a um impasse. Ninguém queria ser visto a menos de 30 metros de Adoniram ou de seus colegas de trabalho. O espaço permanecia vazio dia após dia, e os oficiais encontravam maneiras criativas e mesquinhas de o assediar. Além disso, o novo rei ordenara que muitos mais espaços budistas fossem construídos e providos de sacerdotes. Adoniram e Em, todos os outros, sentiam como se um laço estivesse sendo apertado em torno de seu pescoço. Algo precisava ser feito. Em uma carta enviada para sua família, Adoniram explicou a decisão de Iaava para consultar o rei sobre a situação. Nossos negócios devem ser colocados de maneira honesta diante do rei. Se ele franzir a testa para nós, todas as tentativas missionárias em seu domínio estarão fora de questão. Se ele nos favorecer, nenhum inimigo, enquanto ele nos for favorável, poderá tocar em um único fio de cabelo de nossa cabeça. Quando Adoniram e James Coleman partiram de Rangu para Aava, eles não sabiam se cada um veriam a sua esposa de novo. O rei era implacável e não tinha motivos para permitir que a religião cristã fosse pregada em seu reino. Não apenas isso. A viagem de 560 quilômetros até Aava era bastante perigosa. A rota para Aava levava os homens pelo rio Rangu até ele se juntar ao Irawandi. Então os homens seguiam o rio Irawandi até o coração da Birmânia. Apenas um punhado de europeus já havia estado na cidade dourada como Aava era conhecida. Enquanto o barco se distanciava a correnteza acima, Adoniram se maravilhava com o número de cidades abandonadas às margens do rio. Isso ocorria por causa de um costume birmanês incomum. Por milhares de anos, cada rei recém-coroado insistia em ter uma nova capital construída em sua homenagem. Essas eram cidades enormes e luxuosas, cada uma supostamente mais impressionante que a do rei anterior. Todos os negócios da realeza e do governo eram transferidos para a nova cidade, enquanto a cidade velha era abandonada e tomada pela selva. De fato, o novo rei já havia estabelecido a Marapura como a nova capital. Ela ficava um pouco mais ao sul de Aava, a capital do rei anterior. No entanto, a maioria das pessoas continuavam a se referir ao lugar como Aava, já que a Marapura era, na verdade, mais uma extensão da antiga cidade régia que uma cidade completamente nova. Algumas pessoas ainda viviam entre os antigos prédios governamentais abandonados, templos e pagodes que se alinhavam no rio. Mas na maior parte eram ocupados pelos excluídos, ou os temidos piratas. Esses bandos de piratas armados que atacavam barcos que subiam e desciam o rio. Um bando de piratas tentou invadir e atacar o barco aonde Adoniran e James Cohn estavam viajando. Mas a tripulação os impediu, disparando uma saraivada de tiros de advertência. Como ninguém sabia se eles ou outros bandos tentariam atacar de novo, a viagem de um mês até Aava foi bastante tensa. Por fim, em 25 de janeiro de 1820, quando Adoniran olhou para a elaborada proa em forma de cabeça de dragão do barco, viu a torre dourada do palácio do rei aparecer. Logo, o barco foi amarrado de forma segura às margens do rio em Ava. Adoniran e James Cohnen passaram o dia seguinte tentando obter permissão para uma audiência com o rei. Isso teria sido uma tarefa impossível, exceto por uma coisa. Mia Daiman, o antigo vice-rei de Rangô. O vice-rei era agora o oficial de maior patente na corte. E embora nunca tivesse sido grande amigo de Adoniran, a esposa de Mia Daiman, a vice-rainha, tinha sido uma amiga particularmente chegada em. Como resultado, o vice-rei concordou em ajudar Adoniran a conseguir uma audiência com o rei. Mais tarde naquela noite, o mensageiro chegou no barco, com uma carta dizendo a Adoniran que ele e James Cohnen poderiam ter uma audiência com o rei no dia seguinte. Não houve descanso para os dois missionários naquela noite. Cada um deles se deitou em sua esteira de palha, no convés do barco, orando e conversando. A direção futura do cristianismo na Birmânia estava em perigo. No dia seguinte, eles saberiam qual caminho deveriam seguir. Os dois homens estavam de pé ao nascer do sol. Eles vestiam trajes especiais feitos para a ocasião, quando entrassem na presença dourada. Esse era o nome dado à audiência com o rei. Tinha sido difícil saber o que vestir, mas no final eles decidiram usar vestes longas como as que os monges budistas usavam. Só que as deles eram brancas, não a cor específica de açafrão das vestes dos monges. Adoniran esperava que suas vestes lembrassem ao rei que eles eram sacerdotes. Apenas não eram sacerdotes budistas. A poeira das ruas não pavimentadas eram sopradas em volta de Adoniran e James, enquanto se dirigiam ao Palácio Dourado. Cada um deles carregava três volumes da Bíblia. Adoniran tinha pago um bom dinheiro para ter a capa de cada Bíblia sobreposta com uma folha de ouro como presente adequado ao rei. Quando chegaram à guarita na parede externa do Palácio, um guarda ordenou que retirassem os sapatos. Eles então os conduziu ao corredor externo. Assim que os homens entraram no corredor externo, um dos muitos oficiais que circulavam por ali o chamou para um grande salão. Adoniran ofegou quando entrou. Cada centímetro da sala e tudo o que havia nela, a cadeira, os pilares, os leques, era feito de ouro. Havia doze homens birmaneses em pé na sala. Adoniran supôs que alguns eram servos e outros importantes dignatários que vieram para uma audiência com o rei. De repente houve uma comoção no outro extremo da sala e um criado entrou correndo e gritou, mergulhado no chão, acarpetado. Os pés de ouro estão vindo para cá. Todos os birmaneses na sala seguiram o seu exemplo, cada um deitado de bruxos, com o rosto encostado no chão. Adoniran olhou para James e disse, ajoelhando-se. Suponho que seja apropriado ajoelhar-se diante de um monarca. James Cormen seguiu seu exemplo. Um minuto depois, um homem baixo, de pernas tortas, usando uma túnica de musselina branca, com um cinto escarlate e um turbante enrolado na cabeça, entrou na sala. Um silêncio completo se seguiu. Nenhum dos homens que se prostrou ao chão mexeu um único músculo. O homem baixo, a quem Adoniran reconheceu sem dúvida como rei, olhou fixamente para os dois homens brancos ajoelhados à sua frente e perguntou, quem são esses homens? Adoniran decidiu que seria melhor responder por si mesmo. Ele inclinou a cabeça ligeiramente e respondeu, nós somos os professores religiosos os quais vossa majestade ouviu falar ao grande rei. O rei pareceu chocado. Você fala como um homem birmanês. Como pode ser? Por que você veio? O oficial que tinha a petição para o rei levantou a cabeça do tapete e falou em voz baixa. Se for de vosso agrado, majestade. Os homens têm uma petição que gostariam de trazer. Acomodando-se em seu trono de ouro, o rei ordenou. Então leia. O oficial deslizou a petição diante de seus olhos e ainda deitado no chão, começou a ler. Os professores americanos se apresentam para receber o favor do excelente rei, o soberano da terra e do mar. Ouvindo falar que é por causa da grandeza do poder real, a nação real se encontra em um estado quieto e próspero. Enquanto o oficial lia, Adoniran observava o rosto do rei em busca de qualquer sinal do que ele poderia estar pensando. Pelo menos o rei parecia prestar atenção. O oficial leu sobre como os missionários tinham vindo de Rangum a Ava para pedir permissão régia para dizer ao povo birmanês sobre sua religião, livre do assédio do governo. Quando o oficial terminou, o rei acenou pedindo o papel. Adoniran observou espantado quando o oficial se arrastou de barriga até o trono e entregou a petição ao rei. O rei releu a petição com cuidado. Você tem algum exemplo dessa religião? Perguntou ele a Adoniran. Adoniran remexeu no bolso de sua túnica e tirou um de seus folhetos que entregou ao rei. O rei leu a primeira linha e jogou o folheto fora. Ele flutuou lentamente até o chão. Um calafrio passou por Adoniran. Aquilo não era um bom sinal. O rei olhou com insistência para os dois missionários e Adoniran não soube o que dizer. Felizmente o cortesão que segurava as seis bíblias levantou-se e arrastando os livros à sua frente apresentou-as ao rei. Leve-os embora, disse o rei. Não há utilidade para livros religiosos estrangeiros no meu reino. Com isso ele se levantou e saiu do salão. Uma vez que o rei se foi, todos se levantaram e saíram apressados. Ninguém olhou para Adoniran ou James, exceto o oficial com a petição. Vocês devem ir embora agora, bem rápido, disse o oficial empurrando os homens pela porta de ouro. O rei não está satisfeito com sua petição. Vocês devem partir. O rei não está satisfeito com sua petição. O rei não está satisfeito com sua petição. O rei não está satisfeito com sua petição. O rei não está satisfeito.